Atualizou de novo, Invisíveis! Sente essa vibe, bebê! Vai pra cima! Sente o clima da diferenciada do Brasil! E acertou o momento! Vem com a Invisíveis, bebê! Um, dois, um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Qual tá pra quebrar! Tempo infinito, cosmos em atrito, indefinido ciclo, só maior! Sobremundo dentro e ao redor, De estrelas somos feitos, só menor! Tempo infinito, cosmos em atrito, indefinido ciclo, só maior! Tempo infinito, cosmos em atrito, indefinido ciclo, só maior! Bom dia princesa, ou por favor senti na nave Todos seus desejos realiza o primeiro porte Sei que tu se amarra quando tem um ninja de Porsche Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é de boca, é quebrada Contando Porsche, liga pra nada Mas o que eu quero minha vida é quebrada E se tu quiser eu posso te levar pra casa Vai fumar um beck, vai ficar toda alombrada Vai beber uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Sabe que é o velho que te empurra na bagaça E gostar da revoada Gostar de cantar pros quebrada Prepara, prepara Um, dois, que sabe joga e diz Bom dia princesa, ou por favor senti na nave Todos seus desejos realiza o primeiro porte Sei que tu se amarra quando tem um ninja de Porsche Até perguntou quem é o dono, bom dia princesa Ou por favor senti na nave Todos seus desejos realiza o primeiro porte Sei que tu se amarra quando tem um ninja de Porsche Agora com vocês a guitarra mais pancada do Brasil Joga pra lá e pra cá Joga pra lá e pra cá Segura o velho Segura a diferenciada do Brasil que eu quero ver Cienta do Brasil que eu quero ver Cienta do Brasil que eu quero ver Tchau Tchau Tchau